Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. Muito que bem, a notícia de hoje é a seguinte, Bolsonaro foi embora. Simples assim. Jair Messias Bolsonaro, o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, foi embora. Deixou você, minion, gado, patriota, cidadão do bem, cristão conservador armamentista, deixou você aí na chuva, pegando chuva na frente dos quartéis. Ele foi para os Estados Unidos passar o Réveillon no resort do Donald Trump. E aí? E a pergunta que eu faço para você é a seguinte, serviu para alguma coisa? Adiantou alguma coisa? Adiantou você deixar sua família em casa e ir protestar na frente dos quartéis? Adiantou você ficar pedindo intervenção militar, intervenção federal, não sei? Adiantou alguma coisa? Serviu para alguma coisa? Adiantou você ficar seguindo cegamente ideologia ou tendo político de estimação? Adiantou alguma coisa? Adiantou alguma coisa? Até porque, meus queridos, sendo sincero, em pleno 2022, século XXI, você ainda acreditar em político? Você ainda acreditar em direita, esquerda, centro? Você ainda acredita nisso? Semana passada, eles votaram no aumento deles. E não teve direito, esquerda e centro. Foram todos a favor do aumento de seus salários. E você aí, pobre de direita, pobre de esquerda, pobre de centro, defendendo político e fez quartéis? Acorda, esse canal aqui, eu não vou passar pano para nenhum político. Não vou. Lula estava errado, Bolsonaro está errado, e você, gente, pelo amor de Deus, acorda. Não seja massa de manobra de político. Está aqui, ó. Na véspera do fim do mandato, Bolsonaro deixa o Palácio da Alvorada e embarca no avião presidencial. Expectativa é que ele vá para a Flórida. Governo já autorizou que assessores de Bolsonaro o acompanham nos Estados Unidos ao longo do meio de janeiro. Aí começa. O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada nesta sexta-feira, dia 30, na véspera do fim do seu mandato, e embarcou no avião presidencial. O avião decolou no início da tarde e deixou Brasília. Há uma expectativa de que Bolsonaro vá para a Flórida dos Estados Unidos. O presidente eleito, Issa Lula da Silva, do PT, tomará posse no domingo, dia 1º. Com a viagem, Bolsonaro deixa claro que não vai passar a faixa presidencial para Lula no evento da posse. Na manhã desta sexta, no Diário Oficial da União, o governo publicou uma autorização para que... Tá bom, isso aqui não importa. Isso aqui não importa muito, não. E ele fez uma última live, né? Fazendo alguma... dando algumas explicações. E ele foi certeiro no que ele disse. Vamos lá. Mais cedo, nesta sexta, Bolsonaro fez a última live do mandato. O presidente passou as últimas semanas, desde que perdeu as eleições, recluso no Palácio da Alvorada e longe das transmissões que costumava fazer nas redes sociais. Na última transmissão ao vivo do mandato, Bolsonaro condenou um ato de terrorismo cometido por apoiadores dele e fez o balanço dos quatro anos de sua gestão. E aí? Adiantou comprar armas? Adiantou implantar bombas em Brasília? E aí, ó. Tá aí o Bolsonaro, ó. Meteu o pé. Logo no início da sua fala, ele comentou o caso do homem que plantou uma explosiva em um caminhão de combustível perto do aeroporto da capital federal. O presidente se queixou de que atitudes de violência política no país são sempre atribuídas a bolsonaristas. Isso é verdade. Isso aí eu concordo com ele, é só. No entanto, George Washington, o homem preso pela bomba, relatou à polícia que participou de atos antidemocráticos realizados por apoiadores de presidente do presidente. Disse ainda que sua intenção era iniciar o caos e que agiu por motivação política. A bomba não chegou a explodir. Abre aspas. Hoje em dia, se alguém comete um erro é bolsonarista. Nada justifica que em Brasília essa tentativa de ato terrorista na região do aeroporto. Isso aí é verdade. Isso aí eu concordo com o Bolsonaro. Tudo que acontece de ruim hoje, as pessoas já falam assim, é bolsonarista, é cidadão do bem, a esquerda é muito hipócrita, né, cara? A esquerda, meu Deus do céu, eu fico assim impressionado como é que a esquerda consegue ser hipócrita. Hipócrita. O cara botou bomba, não é porque o cara colocou a bomba, é porque ele é bolsonarista. As pessoas pegam um fato e generalizam pra todo mundo. Mas nesse caso, não é específico, o cara era bolsonarista. O cara seguia o Constantino, o Rodrigo Constantino. Entendeu? Então nesse caso específico, ele era bolsonarista sim. Mas não é porque esse caso é bolsonarista que você tem que generalizar pra todo mundo. Pelo amor de Deus. Vamos amadurecer, vamos ter consciência das coisas. Né? Vamos lá. O elemento que foi pego, graças a Deus, que não coaduna com nenhuma situação, mas classifica o como bolsonarista. É o modo de tratar. O presidente também comentou os acampamentos de apoiadores em frente aos quartéis generais do exército em cidades do país. Os acampamentos fazem pedidos inconstitucionais, como intervenção militar e reversão dos resultados das eleições. Gente, presta atenção. Eu tô falando isso desde quando acabaram as eleições. Não ia adiantar nada. Cara, o Bolsonaro contratou hackers pra ver se conseguia invadir as urnas. Não conseguiu. Tudo demonstrou. As forças armadas foram investigar as urnas eletrônicas. Até porque as forças armadas também ajudaram a construir, a criar as urnas eletrônicas lá nos anos 90. Então, gente, não ia ter o que fazer. Entendeu? Voltou. Tive que pausar aqui porque a impressora começou a trabalhar aqui. Botaram uma coisa pra imprimir, a impressora começou a fazer barulho. Eu tive que parar. Então, vamos lá. Então, as urnas foram testadas. Entendeu? Então, tudo indica, tudo indica que não houve fraude nas eleições. Então, possivelmente, qual é a análise que eu faço? A esquerda perdeu o jeito de fazer manifestação. Cadê as 60 milhões de pessoas que votaram em Lula? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas votaram. De acordo com as urnas, votaram. Entendeu? Então, não ia dar em nada. Essa ida aos quartéis, o Bolsonaro ficou tentando ali. Ele fala que ficou recluso, mas é mentira dele. Ele, indiretamente, no psicológico, direto ou indiretamente, ele influenciava as pessoas. E seus, como o Rodrigo Constantino, por exemplo, eles influenciavam as pessoas ali pra frente dos quartéis pedirem intervenção militar, intervenção federal, golpe militar, revolução civil e militar. Não importa como você chama isso. Entendeu? Mais uma vez eu falo, você não deve generalizar. Eu entrei uma discussão recentemente no Facebook, falando dessas pessoas que pedem intervenção militar. Não é porque as pessoas estão em frente dos quartéis que elas querem um golpe, uma ditadura militar. Não é isso. Há pessoas e pessoas. Não generalizem. Quantos senhores, senhoras, crianças, tias do Zap estão lá na frente dos quartéis orando, jejuando, pedindo intervenção divina, que é o principal. Entendeu? E você generaliza tudo, você é esquerda hipócrita. Generaliza tudo e fala assim, eles são cidadãos do bem, eles querem um golpe, uma ditadura militar. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Para Bolsonaro, as manifestações são espontâneas e não são lideradas por ninguém. Ele afirmou que não tem participação nos atos. Diretamente não tem, mas indiretamente tem sim. Entendeu? Porque ele poderia muito bem, no primeiro dia depois das eleições que ele perdeu, ele poderia ter feito um vídeo, né, declarando, falando que perdeu, que ele aceita as eleições. Não. Ele ficou em silêncio. O silêncio, a omissão, influencia indiretamente no psicológico das pessoas. Então, aquelas pessoas que têm uma tendência a fazer merda, vai fazer merda. Aquelas pessoas que já tinham uma tendência a criticar o sistema eleitoral do Brasil, iriam criticar. Então, a omissão do Bolsonaro pós-eleições, com certeza, influenciou. Aí ele fala, eu não participei desse movimento, eu me recolhi. A omissão influencia também. Isso é psicologia. Voz embargada. Ao longo da transmissão, o presidente chegou a embargar a voz algumas vezes e a fazer pausas prolongadas na fala. Um desses momentos foi quando ele lembrou dos sacrifícios de quem esteve ao seu lado no mandato e citou a primeira-dama Michele Bolsonaro. E é isso, gente. Em resumo, a pergunta que eu faço, a pergunta que eu fiz no início pra você e faço novamente. Adiantou alguma coisa? Quantas pessoas deixaram as famílias em casa pra lutar em prol de um ideal que não existe? Era furada. Quantas pessoas perderam o emprego pra ficar em frente dos quartéis? Eu vi um vídeo ontem no YouTube, o cara botou fogo no carro dele, que ele trabalhava. Entendeu? E o tipo, pra quê? Pra quê? Por quê? Qual o objetivo? Qual o objetivo ao longo, médio e pequeno prazo que vocês tinham com isso, gente? E a cada dia, a roda de fake news rodava e narrativas iam sendo criadas para manter as pessoas ali em frente dos quartéis. Cada dia era uma narrativa nova sendo criada. Não porque agora o general fulano vai fazer isso. Não porque agora o Diário Oficial da União publicou isso. Não porque agora o Bolsonaro tá em silêncio porque ele botou 22 copos de vidro na mesa. Gente, não dá, não dá. Acorda. E pra 2023, o que nós podemos fazer agora? O que você, gado ou não, bolsonarista, de direita, você pode fazer agora? Você pega as pautas, pega o plano de governo do Lula e faça uma oposição decente. Se junte com os políticos eleitos, com os deputados e senadores da base bolsonarista, da base da direita eleitos, e faça uma devida oposição. É isso que você tem que fazer agora. Esse é o seu papel agora. Porque o Bolsonaro acabou. Talvez ele volte em 2026. Aí sim, né? Se o Lula fizer muita merda, o que vai fazer, ele volta em 2026. Mas pra esses quatro anos agora é fazer oposição ao Lula. Ao governo Lula. E claro, se o Lula fizer coisas boas, enaltecer. Se fizer coisas ruins, se opor. Ok? Pra 2023, eu desejo que você realize seus sonhos, passe no concurso que você quer, consiga um emprego que você sonhe, que você ora a Deus o tempo todo pedindo a Deus. Tu tá enchendo o saco de Deus pedindo a bosta do emprego que tu vai botar a testada pra faltar. Entendeu? Desejo isso pra você. Desejo uma mesa farta na sua casa. Que tenha alegrias. Que os dias bons sejam muito mais quantitativos que os dias tristes. Que não tenha ansiedade, depressão. Que nada de ruim venha entrar na sua casa. Ok? Esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica porque você não curtiu. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo. Um abraço. Um bom 2023. E até 2023. Beijo. Fui.